Música Fala galerinha do canal Jefão TV no Youtube e eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal ative o sininho de notificações e deixe seu like ou seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023 atualizada lembrando galera, a classificação atualizada após os jogos desse domingo dia 22 de outubro de 2023 após os jogos das 17 horas desse domingo gente, o Cruzeiro ganha do Atlético, olha o combustível que o Cruzeiro arruma pra tentar escapar da parte de baixo da tabela, você tá vendo na classificação ali que eu tô mostrando já pra você, então o Botafogo lidera com 59 pontos o Flamengo agora vai a 50, o Bragantino vai jogar na rodada ainda, enfrenta o Fluminense daqui a pouquinho, o Braga tem 49 pontos o Atlético foi a 45 com um empate contra o Botafogo né o jogo começou ontem, o segundo tempo foi hoje ontem faltou luz, o jogo foi interrompido e o Atlético fecha o G4 o Grêmio tem 44, recebe o Flamengo na próxima quarta-feira depois de Terra e Paixão e o Palmeiras também tem 44 pontos lembrando que o Palmeiras enfrenta o Coritiba no Alto da Glória daqui a pouco aí o Atlético Mineiro 43, o Galo tava louco pra entrar no G4 foi pro jogo com expectativa de vencer né e entrar no G4 Fortaleza 42, perdeu ontem do Bahia Fluminense joga em Bragança contra o Bragantino o São Paulo foi a 38 tá em verde ali o São Paulo, porque campeão da Copa do Brasil tem vaga direta na fase de grupos da Libertadores e aí você vê aqueles que estão correndo risco né o Cuiabá, o Inter 37, 35 Bahia 34, Cruzeiro 34 que vitória importante Corinthians 32 ainda joga Goiás foi a 31 o Vasco 30 pontos fechando o Santos com 30 o Coritiba com 20 e o América com 18 pontos gente, tá chegando aí o Domingão com o Hulk nova temporada de que quer ser o melhorar Luciano, descansa não enquanto não entregar fala aí galerinha vocês gostaram do vídeo? deixa abaixo nos comentários que vocês acharam e comente aí se o time tá fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Série A 2023 comente aí eu serei lendo todos os comentários e respondendo e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like ou o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jafão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau